Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vinde E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vinde E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vinde E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vinde E não haja fruto na vinde E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei 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 Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na brinde E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na brinde E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não me alegrarei Sim